Música Dois homens foram presos e suspeitos de participação em um assassinato ocorrido em janeiro deste ano na zona norte aqui da capital. A dupla foi presa no último dia 27 de fevereiro, Daci no conjunto Nova Cidade e Alisson no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Eles são suspeitos de assassinarem Enoque Corrêa Tavares de 26 anos. O crime aconteceu no último dia 26 de janeiro deste ano na comunidade Raio de Sol, Nova Cidade. Segundo informações da polícia, a vítima teria ameaçado de morte o foragido que faz parte de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Depois dessa ameaça, Daci e Alisson teriam recebido ordem de um integrante de uma facção identificado como Lobo para que eles executassem a vítima. A dupla também é suspeita de ter cometido outros homicídios aqui na capital. As investigações começaram lá atrás, num duplo homicídio ocorrido em outubro, onde duas vítimas foram mortas num condomínio chamado Verona, que fica na BR. E a partir daí a gente conseguiu identificar a responsabilidade e a autoria desses indivíduos. Segundo a polícia, os dois fazem parte de uma organização criminosa que atua no Estado e são considerados de alta periculosidade. Daci e Alisson foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. E o homem suspeito de matar e enterrar a ex-companheira foi preso em Itacoatiara. O crime foi na última terça-feira no Tarumã, Zona Oeste aqui de Manaus. Manuel Francisco de Menezes foi preso no município de Itacoatiara, no interior do Estado. A informação foi confirmada pelo delegado plantonista da especializada em homicídios e sequestros. Foi preso, é uma prisão que está sendo coordenada pelo delegado titular Paulo Martins, inclusive ele já está no interior do Estado, recambiando esse indivíduo para a capital amazonense. Dentre breve ele vai passar maiores detalhes da prisão e das circunstâncias que envolveram esse crime bárbaro. O homem é suspeito de matar a esposa Solange Gama dos Santos, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado na última terça-feira, enterrado em um terreno nos fundos da casa onde eles moravam, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O superintendente da SUFRAMA comentou temas discutidos durante reuniões com o presidente Jair Bolsonaro ao longo desta semana em Brasília. Os PPBs são essenciais para as indústrias obterem os incentivos fiscais da SUFRAMA. Mas hoje a definição é feita em Brasília e chega a demorar até dois anos. Segundo Menezes, isso vai mudar. O foco do trabalho hoje do Ministério da Economia, mais diretamente da CPEC, é fazer com que esse processo seja destravado, desburocratizado, para que a gente possa dar agilidade e com isso gerar mais desenvolvimento na nossa região. A ideia é que no dia 9 de abril o presidente Jair Bolsonaro chegue a Manaus juntamente com a sua equipe econômica por volta das 9h30 da manhã. Do aeroporto, ele virá para a sede da SUFRAMA, onde concederá uma coletiva de imprensa. Em seguida, ele visitará duas fábricas aqui do Polo Industrial de Manaus, uma pela manhã e a outra pela tarde. Além da questão dos PPBs, Menezes também discutiu com os técnicos sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia e a próxima reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. No próximo bloco, vamos conhecer a história de mulheres vítimas de violência que escaparam da morte e deram a volta por cima. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto